Combater os maus tratos e prevenir a crueldade contra os animais deve ser uma prática para se exercer em todos os dias do ano. A campanha mundial Abril Laranja foi criada para simbolizar esta luta, servindo como um meio importante para conscientizar as pessoas. Vamos acompanhar. Em Picos, a estimativa é que haja cerca de 5 a 7 mil animais em situação de rua. Hoje, o município conta com apenas uma ONG de proteção aos animais, o que não é suficiente para toda a demanda. Estamos em pleno Abril Laranja, uma iniciativa de conscientização e prevenção sobre os maus tratos e crueldade contra os animais. No calendário de abril, o dia 4 é dedicado ao Dia Mundial dos Animais de Rua. Porém, a gente sabe que essa é uma data que não se tem o que comemorar. Se nós nos unirmos, Poder Público, Ministério Público, Secretaria de Segurança, Sociedade Civil, a gente poderia buscar políticas públicas que de fato fossem efetivas para minimizar o sofrimento desses animais de rua, como também, quem sabe, chegar a zerar a quantidade desses animais, como na Holanda. A Holanda, que foi a criadora dessa data, hoje em dia, elas não têm mais animais nas ruas. E é isso que a gente deseja para a nossa cidade. Você vê que em cada canto da cidade, nós temos dezenas de animais que estão lá por algum motivo. Mas o principal deles foi o abandono. Sânia conta que, com medo da violência, muitos animais acabam machucando os defensores que buscam fazer os resgates. Mas, para ela, os machucados são sinônimos de boa ação. A conscientização da sociedade para chamar para esse grave problema de saúde pública, eu acho que é a forma mais eficaz. Porque, unindo essa castração com a conscientização, a adoção e até mesmo um abrigo, eu acho que talvez o abrigo surtiria um certo efeito para a gente retirar esses animais de rua. Porque a gente sabe o quão eles sofrem na rua. Eles se abrigam debaixo de carro e, às vezes, a gente, na pressa do dia a dia, a gente não lembra que 10 segundos da nossa vida, do nosso tempo, pode custar a vida de um animal ou até mesmo deixar ele sequelar do resto da vida. Se as pessoas não querem adotar um animal sadio, o que dirá um animal deficiente? E é nosso dever, enquanto cidadãos, denunciar casos de maus tratos. E, é claro, sempre que puder, pessoal, apoiar tantas ONGs que têm trabalhos sociais belíssimos destinados aos animais e que precisam, sim, de doações e de ajuda.